Acompanhe os grandes amores e conflitos das gentes de uma terra nos arredores de uma grande cidade. Se me tocas com um dedo, se me dás uma boca, estou de cabo do canastro. Morreu? Uma produção nacional com o elenco de luxo. Primeiro Amor, de segunda a sexta às 18h15, na RTP Memória. Os melhores clientes de Zone TV Cabo vão ao cinema sem pagar. Chegou o seu grande presente de Natal, o MyZoneCard. O cartão que lhe dá acesso gratuito às salas de cinema Zone Luzão Mundo. É muito cinema para quem está on. Esteja atento à sua caixa de correio. Quem é Zone, está on. De professor a primeiro-ministro. Conheça o percurso político de Amíbal Cavaco Silva, num fantástico documentário biográfico. Quem vai conseguir interromper a nossa marcha? Porque é essa a vontade do povo. Políticos portugueses Cavaco Silva. Amanhã às 23h, na RTP Memória. Lembra-se da madrugada que nos trouxe a liberdade? Desde dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU adota a Declaração dos Direitos do Homem. As flores precisavam do sol e da chuva. Mas as flores maiores abriam as pétalas e as grandes folhas e por isso as flores pequeninas sofriam muito. E então elas pediam às flores grandes que lhes deixassem mais sol, mais luz e mais frescura. E lembraram às flores grandes que elas pequeninas também tinham direitos. E que se hoje as grandes não cuidassem delas, amanhã quando murchassem, não teriam quem as substituir para manter os jardins bonitos. Desde dezembro de 1964, morre Nuno Fradique. Nuno Fradique foi um dos grandes realizadores da RTP dos primeiros tempos. Lector e realizador da antiga emissora nacional, Fradique entrou para a RTP em 1956-57 com funções de realizador e lector. Homem profundamente culto e extremamente ativo, interveio em diversas produções, nomeadamente em peças de teatro, bailados e reportagens culturais. Fradique morreu muito cedo, tendo deixado uma grande saudade em todos os colegas que com ele trabalharam. Desde dezembro de 1984, Desmond Tutu recebe o Nobel da Paz. Desmond Tutu nasceu a 7 de outubro de 1931 e distinguiu-se por ser um bispo sul-africano da Igreja Anglicana que lutou contra o Apartheid. Depois de ter trabalhado como professor do ensino secundário, ordenou-se sacerdote em 1960. Em 1975, foi o primeiro negro a ser nomeado deão da Catedral de Santa Maria em Joanesburgo. Dirigiu depois a Diocese de Lesotho, onde tomou consciência política. A sua luta contra a segregação racial valeu-lhe, em 1984, o Prémio Nobel da Paz. Recebeu também o título de doutor honoris causa de várias universidades. 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 Eu estou deixado de estar. Deve ter tido um dia calminho de ar. Aconteceu alguma coisa? Está jangado com alguém? Caro e... Quem é que é ingrato? Está jangado com alguém que tem um oito esquerdo de castanho. De luzão azul. Quem é que eu conheço que tem um oito esquerdo de castanho? Preciso de um nariz. Queres um nariz? Eu estou a tomar penha. Parece o teu patrão. Por que é que estás a tentar para essas edições preciosas do teu jornal? O meu jornal. E esse não é o meu patrão. Parece. É o meu oixo patrão. Acabei de ser despedido. No dia 12 de março, ao meio-dia e 45, a mulher de Félix Barata convidou, amavelmente, o marido a fazer as malas e deixar a casa. Félix partiu otimista. Seria apenas uma tempestade passageira, por isso pediu abrigo temporário ao seu amigo Oscar Ventura. Oscar vivia só. Alguns anos antes, também sua mulher o tinha deixado, pedindo-lhe encarecidamente para nunca a procurar. Será que dois divorciados podem viver sozinhos em casa? É o nosso tempo. Muita sorte tiveste tu em não ter sido despedido a uma data de anos. O que é que fizeste desta vez? O que é que achas que ele fez alguma coisa? Porque ele o despediu. Se tivesses sido tu a despedi-lo, eu presumia que a asneira era dele. É melhor falar, se não desatas a comer, é o que fazes sempre que estás jangado. É a única coisa que me acalma. Não sei o que este chanfrado vai meter no estômago. Pimentos, salames, chamuças, picante, não há nada pior. Ah, malaguetas. Não há malaguetas. Conta-me o que se passou, por favor. Nada de especial. Só que não fui ao campeonato regional de Badminton. Ao campeonato regional de Badminton? Foi o que eu disse. E isso era importante? Não, claro que não. Não era o tipo de coisa que se pode jogar num quintal. Nunca lhe damos mais duas linhas. É claro que eu telefonei, desde lá aí, telefonei. Eles deram-me os resultados e eu escrevi aquilo num parágrafo. E ele não gostou do que leu? Adorou. Publicou o parágrafo palavra por palavra. Então o que é que se passou? Nada de especial, apenas um pequeno incidente. O tipo perdeu o chateoso, sacou de uma arma e deu um tiro na perna do parceiro. É claro que não gostou deste telefone. No dia seguinte, o título do nosso jornal era Jeremias vence custódio. No jornal da concorrência era Custódio dá um tiro em Jeremias. Tem grande falta de despertivismo. Foi exatamente o que eu lhe disse. A Zão respondeu-me logo. O verdadeiro jornalista tem o dever de dar importância ao mais importante. Mas ele teve razão em despedir-te. Teve razão? Foste negligente no teu trabalho. Se trabalhasses para mim, eu também te tinha despedido. Félix, se eu trabalhasse para ti, quem se despedir era eu. Olha para isto, ainda nem há cinco minutos que este tipo chegou e a sala... Já parece uma estromeira. À cozinha está um nojo. Já pensaste no que é que vais fazer agora? Félix, eu só fui despedido à meia hora. Amanhã leio os anúncios no jornais. Limitas-te a desistir, não é? Mas quem é que está a desistir? Foste despedido do emprego onde trabalhavas há 15 anos. Mas não te querem lá mais. Fizeram-te na rua. Félix, por favor. Já não és nenhum miúdo, sabias? Mas o que é que a minha idade tem a ver com isso? O que é que isso tem a ver com isso? Espeça a minha idade. Limita-te a dizer que eu já não sou miúdo e pronto. Aliás, não tens de preocupar. Isto já aconteceu-me muitas vezes. Ah, é? Ok. Claro. Ele despede-me. Ameaça-me que mete lá o sobrinho, que é pintor de paredes, a escrever a minha coluna. Mas acaba sempre de me chamar outra vez. É o costume. Pois, sim, doutor. Precisamos de uma aventura de volta. Eu fazia atenção de entrar em contacto com ele hoje mesmo. Pois, com certeza. Sim, doutor. Muito obrigado. Até logo. Esquisito. Os tempos mudam. Antigamente, metiam-se cunhas aos doutores. Agora são os doutores a meterem cunhas. Sim, entro. Zim Moraes? Sou eu, o que é que dizer? Chame-me Feldes Barata. Moro na mesma casa que o Oscar Ventura. Ah. Vim buscar as coisas. Sozinho. Caramba, é preciso coragem. Mas por que é que você veio buscar as coisas dele? O senhor despediu? Eu? Não, eu não despedi realmente. Quer dizer, despediu. Mas isso é uma coisa que eu faço pelo menos uma vez por ano. É assim, uma brincadeira habitual. Uma brincadeira habitual? Mas isso é horrível. Tratar assim as pessoas como se fossem animais de estimação? Não, eu acho isso horrível. E por que não oferecer-te estalinhos de carnaval? Ou dar-te-se com martelinhos na cabeça? Eu penso que o Oscar merece mais do que brinquem com ele. Jornalistas como o Oscar Ventura não há por aí aos pontapés. Bom, eu acho que você... Eu acho que ele merece um pedido de desculpas seu. E merece um aumento também. Aumento? Você é um doido seu. O Ventura já é o repórter desportivo mais bem pago deste país. Olha, considerando o nojo em que ele deixou o escritório dele, já é uma grande sorte eu aceitá-lo de volta. Ah, preciso gritar, senhor. Eu não estou a gritar, fragato. Eu estou a dar ênfase à coisa. Não é barato. Mas vocês, jornalistas, nunca se lembram muito bem no nome das pessoas, não é? Não ouça você bem o que eu tenho para lhe dizer. Eu já estava na disposição de admitir o Ventura. Mas depois de ter falado consigo, mudei de ideias. Agarra a tralha dele e põe-as a andar daqui para fora. Ele está despedido. Vocês não podem passar sem ele. Ah, não. Olha, garanto-lhe que arranja um substituto. Ah, sim. Quem? O seu sobrinho. Porque pinta paredes. Sim, o meu sobrinho é o pintor de paredes. Olha, e você tem razão, Batata. De facto, jornalistas como o Ventura não há para ir aos pontapés. Eu é que corro com eles aos pontapés. Sai daqui para fora. Vê-se logo que não tomou chá em pequenino. Olá. Que bom. Foi tão bom conhecer você como se tivesse tão perdida. Eu disse qual é o seu problema, não tem. Então, tal está a amnésia. Sei lá. Eu já confundo estas telenovelas todas umas com as outras. Tenho visto tantas últimas vezes. Olha, esta é sobre uma garotona que não anda boa da cabeça. Vá lá que ainda boa do resto do corpo. Mas porquê é que desligaste a televisão? Eu preciso falar contigo acerca da tua situação profissional. Ah, isso é muito gentil da tua parte, velhos. Mas eu agora estou mais interessado em saber se essa dona se lembra de alguma coisa. Talvez o nome e o número de telefone da cair. Bom, isso é tudo teóricamente, é claro. Mas imagina que o Moraes não te readmite. Ficas desempregado. Ah, não te preocupes, ele fala. Está bem, mas e se ele não falar? Fala, fala. Olha, não fala. Não fala. Fala? Falei eu. Falei-te tudo. Foste lá. Fui lá. Foste lá e disseste-lhe... Fui lá e disse-lhe. Mas disseste o quê? Não era para mim. Então agora estou mesmo despedido. Eu te adoro. Não queres ver se a amnésica já se lembra de alguma coisa? Não. Não, não. Eu agora tenho outro problema muito maior na minha cabeça. Eu... É que eu lembro-me tudo. Eu sou assim. Principalmente da visita que tu fizeste ao Moraes. Eu já sabia... Que só mesmo merecia esquecimento. Quero voltar a esse greco. As dúvidas. As angústias. A felicidade me acrime-se todo o meu desespero. Chorar a dor que me invade. Estás hangado comigo? Eu estou sem palavras. Eu nem sei o que ia dizer. Estou sem palavras, sem emprego, sem gestão. Como é que tu foste capaz de fazer isso? Eu interferi quando quiseste voltar para a tua ex. Pôr. Para que precisas tu desse tipo de vida? É o único tipo de vida que eu peço. Se é realista. Não estás cada dia mais novo. Que idade tens tu? Mas o que é que isso interessa? Durante 15 anos foste o mais bem pago dos depórteres desportivos. Depois de pagar os impostos e a pensão da tua ex-mulher, quanto é que conseguiste poupar? Por testões? E daí? Vamos ficar à nesta cidade de gente com metade do teu talento, metade da tua idade, a ganhar o dobro do que tu ganhas. E não precisa passar pelas chatices que tu passas. E nunca te passou pela cabeça que eu gosto das chatices em que me meto. Não é vida para ti trabalhar para aquele animal, comer a comida horrível daquela cantina. A comida pode ser má, mas os amendoins são ótimos. E é isso que você chama de 15 anos dos amendoins. Oscar, tu és um homem inteligente. Não precisaste ser repórter desportivo toda a vida. Quando eras criança, não tinhas ambição nenhuma. Quando era miúdo, gostava de ser médico quando fosse grande. Estás a ver? Ah, mas não era um médico vulgar. Era um médico mais, tipo assim, médico da equipa, ou mesmo massagista. Assim podia estar nos jogos todos. Pronto, eu já sei que não é uma vida fantástica, mas é a vida que eu gosto. A única parte negativa é que não se conhecem muitas miúdas. Aparece amanhã no meu estúdio. Félix, eu estou farto de dizer, e tu estás farto de saber que eu não tenho futuro nenhum como modelo fotográfico. Não é isso. Ouve, eu conheço uma pessoa que é capaz de estar interessada em contratar-te. Com o empurrão que deste à minha carreira, não sei se vou precisar. A sério? Ó, Oscar, a sério. Confia em mim. Eu só te peço que confies em mim. Não sei. Ah, essa não. Então, vá lá no short. Pronto, que gole. Não é isso. É que não sou capaz de olhar para este quarto. Você quer que tem o quarto. Eu estou interessado no seu amigo Ventura, mas será que ele se adapta ao estilo da minha revista à brasas? Ele escreve belissimamente. Eu acho que a sua revista ia ficar com um jornalista de qualidade. Só lá temos desse. Claro. Importa-se levantar aí a se tu dançar ao seu lado. Um pouco mais alto. Não, desculpe. Isso não é a sepipeta. Se tu dançar é isso que está aí ao seu lado. Isso. Ele tem, de facto, um estilo irónico que eu deixo com a minha revista. Pois tem. Pode ser interessante. Bom, vamos lá a isto. Vê se isto fica perfeito, porque o senhor Dário Dimas é muito deseoso daquilo que aparece na revista dela. Que tal? O que é que acha? Não, é demasiado óbvio. Não se esqueça que ela é formada em filosofia. Aqui é que é o que é o que é. Óbvio. Ok. Ok. Dê-nos um sorriso. Ótimo. Outro. Outro. Muito bem. Já chega, já chega. Não, mas ainda nem sequer acabei o rolo. Cheguei. Você não é certamente o meu último ensaio acerca da ética puritana. Félix. Óscar. Meu caro, estás impecável. Ainda a semana passada disse-lhe que este fato era horrível. Não, estás no espéu. Você deve ser o Ventura. Este é o Óscar Ventura, este é o Dário Dimas, o diretor da revista Brasas. Tenho mesmo muito prazer em conhecê-lo. Leio sempre na sua revista, sabe? Até mesmo nos artigos e tudo. Eu leio a sua coluna e devo dizer-lhe que você tem uma visão extraordinária acerca das raízes psicossexuais dos atletas. Por exemplo, a sua descrição das manifestações de euforia a seguir ao golo são de um erotismo fantástico. Que bom, é erótico. Óscar, o Felicidíssimo que você já não está naqueles jornalistas. Pois, parece que não. Que tipo desta se estivesses tu durante toda a tua vida a descrever pontapés de canto, penaltis, fora do jogo... Óscar, você já decidiu o que vai fazer? Bom, sabe, não é uma decisão fácil. Eu penso que na Brasasas tenho perspetivas mais interessantes para si. Porquê que não passa por lá esta tarde? Esta tarde? Às duas e meia, está bem? Às duas e meia parece que estou disponível. Então, até logo. Até logo, claro que passa. Ah, perdão. A vaca é minha. Os óculos também. Eu estava a falar a sério. Muito a sério. Ainda a semana passada escrevi um artigo sobre seriedade. Uma coisa séria.